E aí E aí E aí É caralho e eu tô levando toda a carreta que foi o papão eu falei oi o tamanho cara sucesso o que eu falei papai mano eu vou botar outra olha nele o grudão chefe o grudão chefe o grudão aqui chefe do lado dele meu amigo maior meu amigo o peixe maior aqui do lado dele tô lhe falando chefe cara o macho cara o macho chefe eu vou aproximar para o senhor olha o tamanho disso aqui isso vai para ei não 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 isso eu tô molhando né eu tô molhando aqui ó isso vai para régua sem brincadeira nenhuma sem brincadeira olha o que ele meu Deus olha o que ele saiu já tá filmando olha se ela tá piscando tá piscando só galera o bicho ainda me pegou aqui o dedo então ei que barulho é esse vamos lá vamos lá eu tô achando setenta tá setenta não fechado lá meia cinco oito cinco oito ali cinco oito e meio e aí será que tá pegando aqui deixa eu ver aqui e aí e aí e aí e aí boca fechada os parceiros da titã aí quero agradecer aí o Felipe Cordeiro que do a régua aí titã mano vai com a mais forte vai com titã olha aí a navezão ó cinco oito e meio cara tinha um outro mano tá grandão a gente vai fazer umas fotos aqui e soltar o bichão ó